Saudações a todos pessoal, mais um dia de aprendizagem, daqui fala Belize Miguel de Santos Antônio. Estamos aqui com um novo projeto que é como inserir Smart Art no módulo. O curso é completo, cheio de muitas aulas e vamos aqui aprender rapidamente a inserir o Smart Art. O Smart Art então vai ser uma pequena estrutura, essa estrutura que algumas vezes colocamos para dar mais rearse à nossa apresentação, ao nosso próprio trabalho. Então o Smart Art vai trazer para nós uma das grandes vantagens. Temos aqui todos, todos os Smart Art que estão disponíveis. Temos aqui uma lista, onde podemos colocar o primeiro, o segundo, o terceiro. Temos o processo, onde vem o primeiro, o segundo. Eu vou ensinar como utilizar corretamente. Temos aqui o círculo, onde podemos colocar o círculo de ideias. Temos aqui a hierarquia. Primeiro vem o líder, depois do líder, a hierarquia. Quase nenhum sistema de governo. Vem um, por exemplo, vou tentar inserir isso aqui. Aqui podemos escrever o administrador, o vice, o da área econômica e tantas outras pessoas. Mas o nosso foco é, em primeiro lugar, vai vir no menu inserir. No menu inserir temos Smart Art. Ok. Paramos na hierarquia. Temos aqui relação. Estabelecer relação que são iguais. Podemos aqui escolher uma qualquer de relação. Temos aqui matriz e temos aqui pirâmides para nos escrever corretamente como está o assunto. Mas vamos aqui aprender a criar um primeiro, um com um círculo. Eu venho aqui escrever, vou escrever aqui, vou escrever aqui quatro disciplinas do curso de pedagogia. Temos aqui a pedagogia, pedagogia que é a máxima pedagogia. Vem aqui depois a psicologia, 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 psicologia. Vim aqui escrever a didática, didática, didática. didática, 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 de matemática. Quanto a vocês escreverem, ele vai se organizando também diminuindo o espaço das outras. Didática, 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 matemática. E venho aqui escrever a psicologia, venho acho que a psicologia do desenvolvimento. Que é também uma das grandes cadeiras aqui. Podemos, ou escrevo aqui teoria da educação. Teoria da Educação Então temos aqui o nosso SmartArt já composto Podemos aqui acima, desculpa Podemos aqui acima Antes mesmo do SmartArt Vou diminuir aqui Do SmartArt de esticar Ou podemos muito bem escrever acima Ou também escrever aqui Escrever aqui algum resumo 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 sobre o SmartArt que nós colocamos acima Se ele retrata de que Podemos também, vamos aqui escrever sobre Como é que está organizado uma empresa Vou escrever aqui empresa Ou seja, empresa Vamos escrever aqui organização Tudo é feito de forma criativa Vamos criar a organização de uma empresa Ok, temos aqui a organização de uma empresa Vem aqui menu inserir SmartArt Vem aqui por aqui Eu quero por aqui Eu quero estabelecer Quem é um líder Quem é um vice Ok Então Temos aqui o líder Líder Vem aqui o 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 Líder Posso aqui escrever o segundo Segundo Líder Líder Vai aqui O Homem Homem dos recursos humanos O O Homem Homem Quanto Recursos Recursos Humanos Humanos E temos aqui Podemos escrever as outras pessoas O Secretário Secretário O Vice Secretário O Vice Secretário Vice Vice Secretário Vice Vice Secretário E O E o Acessório Podemos aqui Escrever muito bem As outras Informações Isso vai depender muito Da vossa Criatividade E também podemos Muito bem Aqui Temos aqui Quando nós demos Clic No nosso Mat Podemos aqui Escolher Umas Outras Funções Que nós Queremos Temos aqui A Outra A Outra Vem aqui Ver O Outro Modelo E Mais Inclina E Vem aqui Escolher As Cores Temos aqui As cores Aqui Podemos Pintar O Fundo De acordo Que Vocês Quiserem Mas Eu sempre Aconselho Deixar em branco Para não Gastarem Muito O Vosso Tinteiro Então Porque Ele Já Tem Uma Cor Com Outra Cor E Gasta Assim Muito O Tinteiro Mas Isso Depende Muito Da Vossas Possibilidades Mas Desenvolgada Então Temos Aqui A Forma Eu Venho Posso Até Escolher Mais Uma Outra Ok E Também Aqui Você Pode Envir Sempre Escolher Também Outros Modelos Líder Primeiro Segundo Isso Vai Depender Muito De Vocês Temos Aqui As Outras Hierarquias Temos O Líder Depois Líder Vem O Secretário Vice Assessivamente Tudo Depende Do Líder Então Eu Venho Voltar A Mesma Estrutura Posso Aqui Recuar Como Estava 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 Isso Vai Depender Muito Da Vossa Criatividade Consoante Este Processo Também Pode Ser Assim O Líder Tem O Segundo Tem Recursos Humanos O Humano Passa Para Esse E Esse Depende Dessa Hierarquia As Estruturas Então Próximo Exemplo Eu Vou Falar Sobre A Mulher Ver Menu Inserir Temos Aqui A Hierarquia Vamos Saber Ser Uma Lista Uma Lista Uma Lista Temos Aqui A Lista Podemos Podemos Escrever O Nome Da Lista Isso Vai Depender Muito Da Vossa Criatividade Mas O Mais Importante É Que Saib Devem Ter Conhecimento De Como Utilizar Corretamente A Cada Este Tipo De Smart Art Em Qualquer Momento Que Vocês Quiserem Para Então Vamos Repetir De Novo Menu Inserir Menu Inserir Temos Aqui Smart Art E Escolher O Smart Art Que Vocês Quiserem Temos Aqui A Matriz Posso Também Escrever Que Líder E Aqui O Outro Nome Aqui O Outro Isso Depende Muito Da Vossa Criatividade Olha Veja Lá Outros Modelos Como Fica Bonito Outro Modelo Como Fica Bonito Sessivamente Temos Também Esta Aqui Que Eu Acho Que É Mais Bonito Vou Trocar Aqui A Cor Vou Dar Uma Cor Uma Cor De Um Vermelho Ok E Notaram Que Ficou Lá Com Um Com Outro Domínio Com Outra Qualidade Da Imagem Então Aprendemos A Inserir O Smart Art Temos Aqui O Smart Art Podem Inserir Em Qualquer Forma Em Qualquer Trabalho Também Temos Aqui O Gráfico Quase O Gráfico De Pastel Por Exemplos Aqui Temos 12% 12% Podemos Inserir 12% 12% E Assim As Outras Quanto Tem Mais Pedaço Mais Ainda Torna Se Melhor Isso Vai Depender Muito Aqui Podemos Que Podemos Meter Que Tem Mais Mais Por Cent Obrigado A Todos E Boa Continuação Do Curso Temos A Nossa Outra Aula Para Continuar Com Outro Tema Obrigado A Todos Pessoal E Fui Subscreve Subscreve No Canal E Da Aquele Sininho Para Receber Sempre As Notificações Dos Novos Vídeos Fui Tipo 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 sollen